Fala galera, eu sou o Dudai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o evento que já tá rolando, muita gente já deve estar fazendo as coisas do evento e tal, mas eu queria, eu segurei um pouquinho pra poder confirmar uma coisa pra passar pra vocês, certo? Então por isso que eu segurei um pouquinho o vídeo do evento, não fiz ele logo de cara que começou o evento, e nem antes de iniciar o evento. Bom, vamos lá, primeiramente vamos ver do que se trata o evento. É basicamente um único evento, mas ele é meio, parece ser meio dividido em dois, certo? Só parece, mas é um evento só. Nesse evento nós temos que dropar três itens, certo? Um dos itens, eu vou colocar eles aqui na tela conforme eu for falando pra vocês darem uma olhada. Um dos itens se chama Poring Celebration Medal, certo? Ele dropa tanto de monstros do elemento Shadow, como monstros do elemento Undead. Certo? Os dois dropam esse item. Esse item a gente vai utilizar aqui, ó. Se você clicar nele e der um use aqui, ó, você vai poder comprar coisas com ele. Por exemplo, essa carta Pitch Poring Card, que eu considero uma das melhores pra bota. Talvez só perca pra Feroz, por causa da quantidade de HP que a Feroz dá bem mais. Mas, mano, tirando acho que a Feroz, na minha opinião, essa é a melhor carta pra bota que tem. Então compensa muito pegar. Também você consegue pegar dez Gold Medal aqui. Consegue pegar dez Valkyrie Gift, que dá cinco mil de contribuição no total. Consegue pegar cinco dessa poção de experiência de uma hora. Ou seja, se você tá aguardando aquelas correntes, você tá como free player, tá aguardando aquelas correntes pra usar. Quando você usar essa corrente pra upar, usa essa poção que ela vai dobrar o dobrado. Ou seja, se você tá com a corrente, tá dobrando a XP, você vai usar a poção, vai quadruplicar a experiência. Então, mano, vai upar horrores. Então é uma poção muito boa. Esses outros três itens são pra fazer encantamento em itens, certo? Isso daqui é uma das coisas que eu queria confirmar que eu não fiz o vídeo antes por causa disso. Eu queria saber se esse shopping aqui ia ser diário ou se ele ia ser só uma vez. Infelizmente, ele é só uma vez. Se fosse diário, ia ser muito bom pegar essas cartas aqui do Peach Poring. Aí ia ser apelação, né? Dez Gold Medal diário, sete dias, ia dar setenta Gold Medal. Vixe Maria, ia ser apelação. Eu entendo que eles não iam deixar tão apelação assim, mas eu esperei pra confirmar se ia ser diário ou não. Os outros dois itens que a gente tem que pegar. Um é de monstros do elemento Shadow, que é o Poring Celebration. Esse item que eu tô mostrando aqui na tela. E o outro é do monstros do elemento Undead, que é o Poring Conspirance. Eu tô mostrando aqui na tela também. Tem que se atentar, galera, que é elemento Undead e elemento Shadow. Não é a raça do mob. É o elemento. Eu peguei aqui uns que eu achei que são os melhores que a gente pode utilizar pra dropar. Eu vou colocar do lado esquerdo aqui os do tipo Shadow e do lado direito os do tipo Undead. No caso, elemento. Quando eu digo tipo, é do elemento Shadow e do elemento Undead. Esses foram os que eu achei que vão ser melhor pra dropar os itens. Lembrando que eu não consegui confirmar se existe penalidade de level. Eu tentei confirmar, mas como é um pouco difícil dropar esses itens, não consegui ter precisão pra saber se tem penalidade ou não. Porque até nos monstros do seu level, às vezes demora pra dropar e às vezes dropa rápido. E às vezes monstros do level mais baixo também demoravam pra dropar e às vezes era rápido. Então, eu não sei exatamente se tem penalidade ou não. Por via das dúvidas, vai em monstro quase do seu level, que aí você ainda aproveita e ganha uma experiência. Depois que a gente pega todos esses 200 itens de cada um, que a gente vai ter 200 de cada um, a gente pode trocar eles por uma carta, certo? Aqui no Rei Poring, a gente pode trocar eles por essa carta aqui ó, Sakura Poring Card. Tá vendo? Ela dá mais um de força, um de destreza, um de inteligência. Ela é uma carta pra armadura. Eu não acho que é tão boa, certo? Não considero uma carta muito boa. Mas, é uma cartinha aí a mais pra gente, né? Então, vamos fazer. Aí a gente troca aqui, entrega pra ele todos os itens e ele entrega a carta pra gente, certo? E aí, no caso, eu... Aí ó, Sakura Poring Card, certo? Get. No caso, eu vou guardar essa carta, porque ela é non-tradable. Isso era outra coisa que eu queria confirmar. Porque imagina só se a gente pudesse ficar pegando o item à vontade. Ficar pegando um monte de item, ficar fazendo um monte de carta pra fazer o que depois? Jogar tudo aqui no Rei Poring e trocar, ficar trocando. Até ter sorte de vir uma carta boa. A minha intenção era essa. Porém, essa carta não deixa fazer isso. Essa Sakura Poring Card, ela tá falando aqui ó, que não pode ser usada no Rei Poring. Então, acabou com a mesma esperança de usar ela. Então, se você pegar mais de 200 desse item, vende na Cafra o quanto... Vende na Cafra não, vende na Exchange o quanto antes, certo? Porque eles ainda valem alguma coisinha. Eles valem um bom dinheirinho, por enquanto. Eu não sei como é que tá as vendas dele, porque eu peguei 200 cravado. Porque eu já fiquei sabendo um pouco antes de eu conseguir todos os itens, eu fiquei sabendo já disso aí. Mas tem gente que tá vendendo esses itens e eu não sei como que tá a saída dele. Se tá indo rápido, se tá indo devagar, se tá demorando pra vender ou se tá vendendo rápido. Mas eu sei que o preço que diz nele é um preço bom, é um preço bacana. Eu não sei nem onde tá esse item, na verdade, hein? Tá aqui em Holiday Material. Ó, esse Poring Conspirance, 1582. Poring Celebration, 1528. Então, eu não sei como é que tá a saída disso aqui. Mas se você tiver mais que 200, já vende porque você não vai conseguir trocar por outra carta, certo? Na verdade, você consegue trocar por outra carta, mas você não vai conseguir utilizar ela pra ficar trocando no Rei Poring. Então, não sei se compensa ter mais de uma. Talvez se você quiser usar ela mesmo, aí você faz duas. Senão, eu acho que nem compensa usar. Basicamente, o evento é só isso. Pegar os itens e trocar na lojinha e pegar os itens e trocar pela carta no Rei Poring. Eu gostei muito mais do da lojinha, porque o da lojinha só tem item de qualidade. Só tem item que ajuda a dar uma bombada no personagem, deixar ele mais forte, certo? Então, eu gostei muito mais do da lojinha do que da carta do Rei Poring. Na verdade, pra mim, eu acho... É porque eu quero completar tudo, então eu ia fazer de qualquer jeito. Mas eu achei uma perda de tempo fazer essa carta do Rei Poring, certo? Se você não é da pessoa que quer completar tudo, eu nem faria. Porque eu gastei, com o assassino, que eu mato de um em um, eu gastei mais de 700 minutos de estamina só com isso. E, mano, não vai servir pra nada, tá ligado? Não se esqueçam que entre o dia 13 e 14, eu não sei se é entre o 13 e o 14, 14 ou 15, vai ter uma manutenção e vão entrar coisas novas aí no Ragnar. Então, tem muita coisa boa vindo, certo? Tem umas coisas boas vindo aí. Vai ter mais mobs. Tanto que se vocês já olharem aqui, ó. Eu tava dando uma reparada. Se vocês olharem aqui nas cartas, lá perto de onde tem as do Rei Poring e a outra, pode ver que apareceu uns mobs diferentes aqui, ó. Tá vendo que tem uns mobs diferentes aqui, ó? Que carta é essa, véi? Eu não sei, eu não tinha visto essas cartas antes. Eu não sei se já tinha aqui, mas eu não tinha visto essas cartas antes. Algumas dessas cartas aqui eu não tinha visto antes. Por exemplo, essa daqui e essa daqui eu não havia visto. Não sei. Pode ser coisa na minha cabeça, mas eu não tinha visto nenhuma dessas cartas. Draw Draco. Não sei. Mano, tem várias aqui, véi. Tem, ó. Craft Mal. Não sei que cartas são essas. Ó essa daqui. Isso aqui deve ser tudo de... De... De Amatsu que tá chegando aí. Porque eu não lembro dessas cartas. Tem algumas outras aí. Mas essas daí eu não lembrava de ter visto elas antes. E agora eu tô vendo. Então já tem coisa aí nova no nosso Hag. E eu acho que vai só implementar mesmo depois dessa manutenção do dia 14. Eu não sei se no nosso horário vai ser do dia 13 pro dia 14 ou se vai ser do dia 14 pro dia 15. Eu tô achando mais que vai ser do dia 13 pro dia 14, certo? Por causa que o horário deles é lá, é um pouco antes do nosso. Então fica meio bagunçado aí. Mas fiquem atentos a essa manutenção que depois vai vir Amatsu. E aí quem for level 95 vai poder ir pra Amatsu. Quem for level menos de 95 eu acho que não pode ir. Mas já vai chegar muita coisa. Inclusive vai chegar umas roupinhas frivas. Mas, mano, vai ter um evento aí de logar todo... Não sei se vai ser evento ou se vai ser pra sempre. Mas você vai ganhar prêmios por logar todo dia no servidor. Então, mano, tem muita coisa vindo. E isso é só o começo porque ainda vai ter muitas outras coisas que vão vir mais pra frente. Eles vão atualizando o jogo. Mas, infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do... Do esse review que eu fiz do... Do evento. Quem ainda não terminou de fazer, aí já tem mais uma... Já sabe o que esperar dele, o que não esperar. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis.